Música Os caras lá tretando Onde é esse caralho? Cuidado com calma É para comprar todo mundo Música Olha o trem empacador Olha o lutador Caralho Caralho Agora sai daí Aparentemente Vai cair Vai cair minha caixa Vai demorar para caralho Deu barulho Desce para comprar caixa Desce para comprar caixa A sorte Todo vivo Bolsonaro é foda Que pariu Fante inimigo acima Fante inimigo acima Fante inimigo acima Olha aqui ó A admissão aqui ó Caralho Tem movimentação Onde 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 Aqui em cima Marcada aqui Espera ignorem É É que você é de marco O solcou Bora 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 Aceito um Um monte de prédio aqui ó Preciso de... Preciso de... Muito bem O prédio é baixo De placa De placa Eu peguei totalmente carregado O prédio aqui ó O prédio aqui ó Seguindo Posso ver aí? Volta aí, volta aí Mostra aquele prédio lá O prédio lá Ah não Esse aqui mesmo Indo até aí Alguém precisando disso? Não Tem um cara na frente aí Pede o rei ó Uma plaquinha aqui ó Tipo Fante inimigo acima Cadê a deadly escada? Só um elevador Alguém já estou na casa Ambra ainda Não Que escada Que escada Que escada Realocando a zona segura Indo por aqui Tem que lembrar o caixa e botar aqui? Está lá embaixo a caçada. Olha o caixa bem ali. Cancela isso. Olha, duas caixas ali. Onde é que está essa caçada? Olha, tem um sniper aqui. Inimigo não, inimigo. Está aqui em cima, está aqui em cima. Lá do prédio, lá do prédio, lá do prédio. Lá do prédio. Esse prédio aqui. Vai, vai, vai. Foda agora que eu não tenho. Placa. É, placa. Ó, cuidado aqui ó. Seguindo por aqui. A escada bem aqui ó. Eu peguei a... Ninguém tem placa né? Eu tenho, eu tenho. Cuidado moce, cuidado moce. Estão atirando aqui, estão atirando aqui. Não, de onde eu estou aqui ó. Não, de onde eu estou aqui ó. Não, de onde eu estou aqui ó. Não, beleza. Ok, placa. Aí, valeu. Ó, tem que pegar... Marcar uma porta e marcar essa escada aqui ó. Vou deixar uma T4 para a porta. Certo, indo lá. Eu vou deixar uma aqui ó. Vou deixar uma aqui ó. Olha a escada aqui ó. Olha o cara daquele prédio ali ó. Escaram no prédio. Escaram no prédio. Escaram no prédio. Alvo da caçada derrubado. Muito bom. Dá para comprar placa hein. Tentar todo mundo dá para comprar placa. Compraram um cara aqui ó. Compraram um cara aqui da nossa frente ó. Cuidado tem uma escada aqui na lateral viu galera. Marcar essa porta aqui. Marcar essa porta aqui ó. Marcar a porta ou marcar esse cara aqui ó. É, eu vou marcar a porta é o caralho. Não tem arma para sinal. Ali, tem movimentação. O que os caras olhando aqui? Ó. Eu não tenho arma para jogar de lanche não ó Hot. O Vibe. Ó, vai fechar aqui ó. Vai fechar por aqui ó. Tá a 39 metros aqui. Essa direção do verde aí. Movimentação inimiga ali. Inimigo perto do rei. Inimigo perto do rei. Caralho, o cara caiu igual uma barata. Caralho, uma gatinha de cara da parede. Cheguei. Acho que na torre do bombeiro tem. Tô indo por aqui. 10 metros, tá subindo aqui. Tá subindo aqui viu. Deixa para lá. Tá subindo, 10 metros. Tá subindo, tá subindo. Movimentação inimiga ali. Cuidado o reizinho. Cuidado aí. Cuidado o rei. Cuidado o rei. Cuidado o rei. Tem dois aqui desse lado. Filabei animado. Filabei outro. Filabei outro. Ó o drone. Ó o drone. Derrubaram? Não, ela me viu, me viu aqui, ó, me viu aqui, mano. Ataque aéreo. Ah, cudeu, cudeu. Vou entrar no prédio, vou entrar no prédio. Tô embaixo, tô embaixo. Volta, 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 volta. Feche, feche mesmo. Ó, bota, 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 bota outra Claymore ali, ó. Bota uma Claymore aqui, ó, bota uma Claymore aqui, galera. Cuidado as costas, velho. Tô trocando aqui embaixo, mano. Marcado, movendo. Correndo, gás. Vai tomar aí, vai, vai tomar aí. 17. Morta aí, galera. Ó, tem três aqui na frente, vai, viu. Marcado, hein, aqui ó. Embaixo do prédio. Embaixo do prédio. Em casa do bombeiro, mano. Bombeiro safe. É, no bombeiro. Tá safe ainda. Ó, mano. Viu aqui dentro do bombeiro, do bombeiro. Eu dei um. Viu dois. Ah, eliminado lá. Quatro. Quatro. Viu ali, ó. Ali, tem outro meio. Ó, tem outro meio. Ó, tem outro meio, tem outro meio. Ó, tem outro meio. Viu ali. Vamos. Defei estretar lá, pô. Defei estretar, ele tá aqui em cima. Pula, pula pra baixo. 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 Ah, caralho. Já chegou ao top 10. Alguém? Não batei com o caminhão. Não batei com o caminhão. Não batei com o caminhão. Eu subi na boleta e no gás. Não seria ali no... Não, eu matei com o caminhão. Não, eu matei com o caminhão. Achei zero eu Eu acho que eu matei muito Caralho, matei pra caralho Matei pra caralho Matei tudo mundo É porque eu só Eu derrubo muito